Música Olá, muito boa noite, está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE e vamos direto aos destaques do esporte desta terça-feira. Inter enfrenta o Paraná pela Série B do Brasileirão. Juventude e Brasil de Pelotas fazem o Clássico Gaúcho pela Série B. Futsal do Rio Grande do Sul tem definições de classificação e rebaixamento. E na entrevista vamos falar com o técnico de vôlei da Fevale. E logo mais, na Arena da Baixada em Curitiba, Inter e Paraná se enfrentam pela 28ª rodada da Série B. Os dois times estão no G4. O Inter lidera o campeonato, enquanto o Paraná vem fazendo boa campanha mesmo com o tropeço diante do Figueirense no último jogo. Por tudo isso é esperado um grande público para a partida. No primeiro turno, em jogo no Beira Rio, os dois times protagonizaram um dos piores jogos do campeonato. A expectativa hoje é de apagar esta má impressão com a partida muito disputada. O Colorado, líder absoluto, quer ampliar sua vantagem em relação aos demais concorrentes. Hoje, o Inter está nove pontos à frente do quinto colocado. Já o tricolor paranaense quer vencer e assumir a liderança da competição. O torcedor colorado vai poder contar com a volta de Cláudio Vink, a lateral direita. Mas terá ausência de Vitor Cuesta na zaga e William Potker no ataque. O jogo é na Arena da Baixada, campo do Atlético Paranaense, e começa às 8h30 da noite. E tem clássico gaúcho na rodada desta noite pela segundona. O Brasil recebe o Juventude no Bento Freitas, em Pelotas. O Juventude vem de vitória diante do Paissandu. Vitória que lhe garante pelo menos a permanência na Série B em 2018. Mas o Papo quer mais, quer vencer o Chavante e torcer por resultados paralelos que o leve para o G4. Já o Brasil também vem de um bom resultado, um empate com o Vila Nova em Goiânia. O Chavante quer somar três pontos esta noite para se distanciar da zona da degola. O rubro negro está a apenas três pontos do Z4. O time pelotense vem fazendo uma campanha de altos e baixos, e quer chegar aos 45 pontos, que segundo as projeções o livra do descenso. Para o jogo de logo mais, o técnico Glemer vai contar com o retorno dos defensores Teco e Marlon, e também a volta do seu capitão Leandro Leite. No primeiro turno, o Brasil venceu o Juventude em pleno Alfredo Giacone. Na ocasião, o Ju era o único time invicto da competição. A torcida jaconeira espera dar o troco e voltar de pelotas com três pontos e dentro do G4. A partida tem hora marcada para as nove e meia. E na tarde de ontem, o Ipiranga de Erechim enfrentou o Aimoré pela Copa Paulo Santana no Colosso da Lagoa. A partida terminou empatada e a decisão foi para os pênaltis com o time de São Leopoldo, levando a melhor. Diante do resultado negativo, o técnico Hélio Vieira colocou seu cargo à disposição. A diretoria aceitou a demissão. Veja na reportagem da TV Bom Dia de Erechim. Ipiranga e Aimoré entraram em campo pelas quartas de finais da Copa Paulo Santana com o objetivo de decidir uma vaga na próxima fase. Precisando de uma vitória, o Aimoré partiu para cima. Mas quem abriu o placar ainda no primeiro tempo foi o Ipiranga, com parede, que aproveitou uma boa chance. Mas o que o time do Ipiranga não esperava era que o tempo aqui no estádio do Colosso da Lagoa ia fechar. E foi bem aos 46 minutos do segundo tempo, quando o time do Aimoré chegou ao empate. O gol veio de Giovanni, que durante uma jogada de bola aérea subiu mais alto que a zaga e mandou de cabeça para o fundo da rede. Dos pênaltis, melhor para o time de São Leopoldo, que perdeu apenas uma das cinco cobranças e pegou dois chutes dos erechinenses, ficando com a vaga. E não demorou nem 24 horas para o Ipiranga já registrar sua primeira baixa após a eliminação da Copa Paulo Santana contra o Aimoré, aqui no Colosso da Lagoa. O primeiro a deixar o time foi o treinador Hélio Vieira, que na manhã desta terça-feira pediu a rescisão do seu contrato. Hélio Vieira assumiu o Ipiranga em agosto, durante a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Contudo, não conseguiu levar o Canarinho à segunda fase da competição. Ele foi mantido na equipe durante a disputa da Copa Paulo Santana, com o objetivo de levar o time de erechin ao título e, por consequência, à disputa da Copa do Brasil do ano que vem. Porém, com a derrota nos pênaltis para o Aimoré na última segunda-feira, o Canarinho foi eliminado nas quartas de finais. Através de uma nota em seu site, a direção do Ipiranga agradeceu o trabalho que o técnico realizou durante sua passagem pelo clube, sempre tendo uma postura profissional e correta, de acordo com os dirigentes. Agora, a Liga Gaúcha de Futsal. Nesta que foi a última rodada da fase classificatória, ficaram definidos os dois times que caíram para a Série Prata do Estadual. A Abelk, de Boa Vista do Buricá, e a Tessel, de Caxias do Sul. Também se definiram os oito classificados para a próxima fase. Atlântico, Asoeba, ACBF, ACIF, Guarani de Espumoso, América de Itapera e Alaf já estavam confirmados. O último deles foi a AES de Sobradinho, que foi beneficiada com o empate do Bento Futsal em Erechim contra o Atlântico. O Galo, inclusive, confirmou a liderança no torneio. Veja aí como foi o jogo entre as duas equipes. No segundo tempo, Capa recebe na frente e, com categoria, o camisa 10 tira do goleiro e faz o primeiro para o time de Bento. O Galo responde com um beiço pegando de primeira depois do escanteio. Ele contou com a ajuda do goleiro. Tudo igual. Depois da falta para o Bento, a bola sobra na área e goleador não perdoa. Capa faz 2x1 para o time da Serra. O Atlântico vai para cima e Humberto, contando com o corta-luz de Keké, empata. E o próprio Keké recebe e, de pé esquerdo, coloca no canto para deixar o time da casa na dianteira. Depois de boa troca de passes, Viana marca para o Bento e o jogo termina assim. 3x3. Atlântico campeão da primeira fase e Bento garantido na ouro em 2018. Pela mesma rodada, a Assoeva recebeu a CBF. O jogo não valia qualquer alteração na tabela, mas Clássico da Serra também é clássico. A Assoeva no ataque e defesa do goleiro, Léo Oliveira, destaque da equipe laranja de Carlos Barbosa. No contra-ataque, Denner arrisca o chute. João Sala aparece e desvia para a rede. A CBF 1x0. A Assoeva termina na vice-liderança, seguido pela CBF em terceiro lugar. E no plano de jogo recebemos agora o técnico de vôleibol da Fevale, Leandro Bitello. Boa noite, Leandro. Tudo bom? Boa noite, Cris. Boa noite aos telespectadores do programa Plano de Jogo. Conte para nós, por favor, como é que está a estrutura da Fevale para o vôleibol. A gente sabe que vocês investem bastante nessa modalidade. Na verdade, a estrutura do programa Esporte Universitário da Universidade de Fevale, que contempla a modalidade de vôleibol, tanto no naipe feminino quanto no masculino. Hoje, a nossa equipe masculina está classificada para os Jogos Brasileiros Universitários, que vão ocorrer em Goiânia no final de outubro. E essa semana, estamos em preparação a essa competição, estamos organizando a Copa Fevale, que vai ter a participação do vôlei Canoas, do Lebes Canoas, que disputa a Superliga, de uma equipe universitária de Santa Catarina, que também disputa o NUESC, que disputa os Jogos Brasileiros Universitários, e mais a equipe da MBV Unimed e vôlei. Essa competição, ela começa amanhã, né? E é um quadrangular, é isso? Isso, é um quadrangular, onde todas as equipes jogam entre si. As duas melhores classificadas disputam o título de primeiro lugar e as duas piores classificadas decidem o terceiro lugar. E como é que está a expectativa do teu time, dos universitários, em enfrentar profissionais do vôlei? Deve ser uma experiência muito bacana, né? É, justamente. Nós buscamos fazer uma competição desse nível, já para nos prepararmos para os Jogos Brasileiros Universitários, que é uma competição muito difícil, bem disputada, com nível técnico muito bom. E jogar com equipes profissionais exige mais da nossa capacidade de reagir, de jogo. Então, nós conseguiremos, dessa forma, chegar em condições de buscar o título, ou pelo menos a classificação. Nós estamos na segunda divisão dos Jogos Brasileiros Universitários. O nosso objetivo é classificar para a primeira divisão. Então, enfrentando equipes do nível do vôlei Canoas, né? Que disputa principal com a competição do vôlei Nacional. Além de motivar os nossos atletas, vai nos dar uma condição de jogo melhor. Sem dúvida. A gente está vendo aí algumas imagens do vôlei Canoas, que, digamos assim, seria o favorito para esse quadrangular, né? Mas dá para sonhar, professor, com o título dessa competição? Olha, a gente tem os pés no chão, né? A gente sabe que o volume de treino é diferente. Nós treinamos três vezes por semana, enquanto o Leves Canoas, os atletas vivem disso, treinam todos os dias. Mas a nossa equipe é bastante competitiva. E sim, nós buscamos, entramos em quadra sempre buscando a vitória. E se o Leves Canoas facilitar, não estiver num dia muito bom, sim, a gente vai procurar vencer todos os jogos. Tanto do vôlei Canoas, quanto da equipe da Unimed, também, que é composta por atletas profissionais. A equipe da UNOES, que está na primeira divisão, também tem vários ex-atletas, inclusive, que jogaram aqui no Rio Grande do Sul, no vôlei Sul, que é uma equipe que tinha em Novo Hamburgo. Então, o nível técnico é bem elevado. Mas nós entraremos em quadra tentando fazer o nosso melhor. E se vier o título, a gente vai... Comemorar bastante. Comemorar bastante, exato. Sem dúvida. Professor, para quem gosta de vôlei, ou para quem tem curiosidade em acompanhar essa competição, pode ir lá na Fevale, a entrada é franca, né? Sim, a competição vai acontecer no ginásio do SEI, no município de Campo Bom. Tá. É uma estrutura excepcional, foi montada a estrutura de Superliga. Foi montado o piso de Taraflex, que é o piso que eles utilizam na Superliga e nas competições internacionais também. O ginásio já é uma estrutura muito boa, talvez uma das melhores do Estado. Em termos de vestiários, de quadra, de acessibilidade para o público. Com o piso, ficou uma estrutura padrão internacional. Então, e a entrada é franca. O objetivo da competição é fomentar a prática do esporte, nos preparar para a competição que nós temos do brasileiro. A equipe do Lebes Canoço também está se preparando para a Superliga, que inicia agora dia 14. E convidamos o público que prestigie, que tenho certeza que aqueles que já gostam de vôlei vão continuar gostando, e aqueles que estão indecidos vão começar a gostar. Vão começar a gostar, que legal. Professor, obrigada pela presença e boa sorte para a sua equipe e na sua competição. Muito obrigado. E o plano de jogo fica por aqui. Na sequência, você fica com o panorama. A gente volta amanhã, neste mesmo horário, 7 horas da noite. Até lá. Beijo. Tchau. Tchau.